Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo que vai melhorar e muito a sua escrita, a sua forma de escrever e também vai te ajudar a não ter tanto bloqueio criativo. Uma escrita mais leve, seguindo essas cinco dicas que eu vou te falar, vão fazer o seu bloqueio criativo desaparecer. E se liga que a 3, na minha opinião, é onde a maioria das pessoas pecam e aí fica uma porcaria. O meu nome é Lucas Deluca e eu sou o CEO da Flyer, uma das editoras que mais publica escritores brasileiros. E isso me fez ler muito original, ler muita coisa diferente, de autores diferentes. E eu já entendi algumas coisas que, se você fizer, vão deixar a sua escrita muito, muito melhor. Então eu vou te dar aqui cinco dicas primordiais, que são coisas que eu sempre avalio quando eu estou olhando algum livro que vai ser publicado ou que quer ser publicado na editora. Dica número 1, leia livros atuais. Um erro muito comum de escritores que querem ser escritor, um cara que quer construir uma carreira sendo escritor, é que ele consome obras que não fazem sentido com a atualidade. Então ele só consome clássicos, ou ele só consome livros de autores internacionais. Ele não consome nenhum escritor atual, que publicou nos últimos, sei lá, cinco anos. É um período grande já até, na verdade. Mas é um período ok, mas dois anos ali no máximo, né? Tá consumindo algum livro de um escritor brasileiro, que tá indo bem e que é recente. Pra que serve isso? Quando você lê muito livro de gringo, muito livro que é de fora do país, você vai estar acostumado com o tipo de escrita traduzido. Então você vai estar acostumado com o estilo de escrita do escritor, mas também muito do estilo do tradutor. E esse tradutor vai tentar macular o mínimo possível da obra. Então você tem um livro que foi feito pra outro país. Ele pode ter sido feito pros Estados Unidos, ele pode ter sido feito pra Índia, ele pode ter sido feito pra qualquer lugar. Então você não tem um livro que foi feito para brasileiros. E por mais que você pense, olha, se o livro gringo vende no Brasil, por que eu não vou me inspirar no gringo pra escrever pra brasileiro? Porque o livro gringo, ele vende no Brasil porque a maioria das editoras são preguiçosíssimas em investir em talentos novos ou livros de escritores brasileiros. É muito mais fácil, muito mais prático você investir numa obra que já fez sucesso. E o custo não muda tanto, porque você vai investir em tradução ao invés de investir pesado em revisões ortográficas. Então é tudo muito mais fácil, muito, muito, muito mais fácil, muito mais prático. Não é porque tem muito gringo sendo publicado no Brasil, que é por isso que você tem que escrever como eles. Sempre que eu vejo um nome gringo que não tem uma desculpa muito boa, eu já considero que aquele escritor, ele não tem uma carga literária boa o suficiente. que ele só lê best-seller que empurra uma goela abaixo dele e ele não conseguiu ler nada que realmente faça sentido pra um brasileiro ler. Essa dica também é muito boa pra você deixar a sua escrita fluida e leve. Porque quando você lê muito clássico, você acaba pegando muita referência clássica. Ler clássicos é primordial, mas só ler clássicos é uma burrice sem tamanho. Porque a sua escrita, ela vai ficar travadíssima, ela vai ficar datada, né? Quem escreveram os clássicos eram escritores excelentes de outros períodos. Você é um escritor do século XXI, dessa década aqui, né? Então você tem que se inspirar principalmente em escritores do século XXI, de preferência dessa década. E não em escritores clássicos. Eles vão te dar uma base e eles também vão te dar referência. Mas a forma de escrita, a riqueza você até pode pegar. Mas o estilo, meu amigo, se você escrever na linha de um clássico, você só vai ser lido por pessoas que só lêem clássicos. A dica número 2. Pense no seu leitor como um consumidor. Essa dica, ela pode parecer meio óbvia, mas ela não é. Porque eu já peguei muito texto, e eu pego até hoje, muito texto onde o escritor, ele acha que ele é um ilusionista. Que ele tá escrevendo pra uma pessoa que tá maravilhada com aquele livro. Ele escreve enganando e tentando enganar o leitor o tempo inteiro. O leitor, ele fica confuso, sabe? Porque as informações, elas não são completas, as informações, elas só vão ser reveladas lá pra frente. E o que acontece é que esse leitor, ele desiste dessa obra, ele dá uma estrela no escuro e vai pro próximo. Porque ele não foi pego. Ele não foi capturado. Você tem que escrever pensando que quem tá lendo aquilo, tá querendo ter um bom momento, uma boa experiência. Se a experiência é uma experiência de mistério, uma experiência de desvendar coisas, você pode fazer isso. Bem feito. Mas toma muito cuidado com a carga de dificuldade que você vai colocar na sua obra. O seu público consumidor, ele é um público consumidor que vai conseguir lidar com isso. Você tem que pensar que nas primeiras 30 páginas do seu livro, você tem que convencer a pessoa a continuar lendo ele inteiro. Se nas 30 primeiras páginas, você só apresentar problema, 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 essa pessoa, ela vai achar que o seu livro é um problema e vai partir pro próximo. Então, pense no seu leitor como um consumidor. Faça algo pra que ele goste de consumir. É a mesma coisa que você dá pra ele uma maçã e você falar que é uma pera. Você tá enganando ele pra ele descobrir depois sozinho. Provavelmente ele não vai gostar e vai se sentir enganado. A dica número 3, Aquela dica super importante e que muita gente não faz. Escreva de forma clara. Escrever de forma clara não é a mesma coisa que a dica anterior, porque quando você tá escrevendo o seu livro, você acaba não percebendo muitas vezes, mas a sua linha de raciocínio, ela afeta o que você escreve. A sua mente, ela acostume muito mais rápido do que a sua mão no teclado. Então, às vezes, a tua cabeça tá lá na frente e na sua cabeça aquilo tá fazendo sentido, só que quando você relê, não fica claro. A melhor forma de você evitar isso e também depois de ter já feito resolver é justamente você ler, reler e escrever de forma mais devagar, às vezes. Se relendo o teu texto, você perceber que tem muito isso, acontece muito, de você ler um parágrafo e ficar confuso, sabe, não tá clara aquela informação. Eu queria dizer nesse parágrafo que o personagem ficou encantado por aquela personagem. Mas não dá pra entender isso aqui. Eu não tô conseguindo compreender isso nesse parágrafo. Se você começar a perceber isso com muita frequência nas suas obras, é hora de você começar a escrever um pouco mais devagar, de você escrever enquanto você pensa. O escritor, ele pode agir por impulso, ele pode agir de forma instantânea, né, no ritmo do seu instinto, e eu escrevo muito assim, mas ele também precisa ter muita consciência de quem ele é, como ele escreve, quais são as qualidades e defeitos dele. Se você identificar esse defeito em você, tome cuidado. Quarta dica, agora entrando bem fundo na sua história. Escreva diálogos com personalidade. A grande diferença de um diálogo interessante, divertido, bacana de se ler, é justamente a personalidade de quem tá falando aquilo. Se você tiver vários personagens, e eles não tiverem nenhum cacuete, nenhum estilo de fala, nenhum uso das palavras de uma forma, uma preferência de uso, gíria, alguma coisa assim, você vai ter vários personagens que falam igual. Quando você tem personalidade naquela fala, você consegue até tirar aquelas citações do diálogo. Por exemplo, né, você tem um personagem que ele chega no quarto e fala, olá, cheguei. E aí tem lá o travessão, fulano falou alguma coisa. E aí o ciclano olha pra ele e fala, uau, você chegou. E aí lá tem lá, ciclano respondeu tal coisa. Quando você tem personalidade no seu texto, e você conseguir colocar isso no seu diálogo, quando você dá a fala, muitas vezes o seu leitor já vai até entender quem tá falando. E isso faz com que ele entre naquela história muito mais fundo. Isso é uma dica extremamente avançada. É muito difícil você não se perder nisso. Porque você como escritor vai ter que estar lá dentro muito mais, vai ter que estar muito mais armado, vai ter que ter certeza de quem são os seus personagens. Isso exige uma preparação, que às vezes você como escritor ainda não fez. Mas tá aí a oportunidade de você fazer. E a quinta dica é uma dica essencial pra várias etapas da sua carreira. Deixe o seu roteiro pronto. O roteiro pronto faz com que a sua história flua com liberdade. Existem várias coisas nessa vida que fazem a gente testar a habilidade do ser humano de improvisar. E a improvisação, apesar de ser um atributo bem humano, a gente não é especialista nisso. Então quando alguma coisa não tá planejada, prevista, a gente vai tender a fazer as coisas pior do que estivesse previsto. Se você tem um roteiro pronto, a sua mente vai trabalhar pra criar aquelas cenas, pra criar aquelas situações, mas ela sabe aonde ela tá indo. E assim a sua escrita consegue ser melhor, porque você vai ter mais energia sendo dedicada pra sua escrita. Nem que seja um roteiro de tópicos, né? Eu trabalho com roteiro de tópico. Eu crio vários tópicos das coisas que vão acontecer na história, e aí eu vou chegando nos tópicos. O que acontece entre eles, eu deixo a minha mente viajar, porque eu sou um autor muito criativo. Muito, muito, muito criativo. Quando você tem uma mente muito criativa, eu prefiro que você largue solto assim, mas com um norte pra você conseguir não usar a sua criatividade pro mal, e sim pro bem. Agora, se você é um autor mais regrado, um autor que consegue se manter dentro das linhas e prefere trabalhar assim, aí você pode construir um roteiro bem específico, até com resumos dos capítulos que você vai escrever. Essas foram as cinco dicas pra você escrever muito melhor, e tem também histórias que vão conseguir ser aprovadas mais facilmente em editoras. Se você gostou dessas dicas, coloque elas em prática, mas também deixa o seu like aqui embaixo. O seu like vai ajudar com que mais pessoas recebam esse vídeo, e consigam aprender essas informações que eu tô te passando. Não se esquece também de se inscrever no meu canal. Esquece também de me seguir lá no Instagram e trocar uma ideia comigo. Se você tá querendo tirar alguma dúvida, ficou curioso sobre de onde é que eu tirei essas dicas e se eu tenho alguma a mais, me chama lá no Instagram. É arrobalucas2x. Lá a gente pode trocar uma ideia mais tranquila e até posso tirar algumas dúvidas. Tem muita gente que fala comigo lá e eu já ajudei muita gente lá pelo Instagram mesmo. Um beijo pra quem quiser, até o próximo vídeo e criem! Tchau!